Oi, meus amores, dia de história hoje. Que história será que a Tia Thelma vai contar? Na história tem um capuz vermelho. Quem usa o capuz vermelho? Na história também tem uma cesta. Qual é o nome da história? Vocês já adivinharam? Então, a Tia Thelma vai falar para vocês. É da Chapeuzinho Vermelho. Isso, que ela tinha um gorro vermelho que ganhou da sua vovó e também a cesta para levar os pães e o bolo que a mamãe dela preparou. Então, agora a Tia Thelma vai começar a contar a história para vocês. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. E ela tinha esse nome porque ela gostava de usar esse capuz vermelho. Ela morava na floresta e estava brincando no jardim de sua casa quando sua mamãe a chamou. Chapeuzinho, Chapeuzinho, você leva uma cesta de pães, bolo e doces para sua vovó porque ela está muito doente. Mas, Chapeuzinho, não esqueça. Vai pela estrada maior. Não vai pela floresta porque lá tem um lobo muito malvado. Então, a Chapeuzinho falou para sua mamãe. Sim, mamãe. Eu vou levar a cesta para minha vovó e vou pelo caminho maior, pela estrada. Então, a Chapeuzinho foi andando pela estrada. Resolveu pegar umas flores para sua vovó quando, de repente, apareceu o lobo e chamou o Chapeuzinho. Chapeuzinho, olá! Onde está indo essa linda garotinha? Oi, eu estou indo levar bolo, doces e bolachas para minha vovó que está doente. Mas, você sabe que tem um caminho que é bem mais perto. Se você for aqui pela floresta, é bem rapidinho. Ah, boa ideia. Obrigada, Sr. Lobo. O Chapeuzinho não imaginava que ele era maldoso e foi andando. O lobo, muito depressa e esperto, correu e chegou até a casa da vovó. A vovó estava... Essa é a vovózinha. A vovó estava deitada na sua cama porque ela estava muito gripada. Aqui está a casa da vovó. Então, o lobo chegou e bateu a porta. Toque, toque, toque. E a vovó falou. Quem é? Corre, corre, corre. Sou eu, sua netinha. Ele imitou a voz da Chapeuzinho. Entre, minha netinha. Estou muito fraca. Então, o lobo entrou e tomou o lugar da vovó. Colocou os óculos da vovó, o pijama da vovó e se deitou na cama da vovó. Enquanto isso, a Chapeuzinho estava andando pela floresta e chegou à casa da vovó. Bateu a porta. Toque, 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 toque. E o lobo imitou a voz da vovó. Quem é? Corre, corre, corre. E a Chapeuzinho, achando que era a vovó, falou. Sou eu, vovó, sua netinha. Então, o lobo falou. Entre, minha netinha. E ela entrou. Mas a Chapeuzinho achou tudo muito estranho. Foi logo perguntando. Vovó, e esses seus braços peludos? Oh, minha netinha. Eles sempre foram assim. Hum, pensou a Chapeuzinho. E essas suas orelhas, vovó? Oh, essas minhas orelhas, minha netinha. É para te escutar melhor. Hum, e esses seus olhos, vovó, tão grandes. Esses meus olhos, minha netinha. É para te enxergar melhor. Oh, vovó. Por que você tem uma boca tão grande? Oh, esse é para comer você. Enquanto isso, passava pela casa da vovó um lenhador. E ele escutou esse barulho. Porque a Chapeuzinho fez barulho, né? Fugiu do lobo. O lenhador escutou esse barulho e entrou na casa da vovó. Pegou o lobo. Encheu a barriga do lobo com muitas pedras. Tirou a vovó de dentro. Tirou a Chapeuzinho. Colocou pedras na barriga dele. E ele fugiu pela floresta. Nunca mais se viu o lobo. E aí, a Chapeuzinho, com a vovó e o lenhador, fizeram uma grande mesa para o café. Comeram os bolos, bolacha e o doce que a mamãe da Chapeuzinho havia feito para a vovó. E a vovó sarou e ficou muito forte. E o lobo nunca mais se ouviu falar do lobo. Ele nunca mais pegou o menininho e nem a vozinha. Então, essa foi a historinha da Chapeuzinho Vermelho. E como atividade, nós vamos usar a apostila Histórias em Cena. Vamos abrir lá na página 29, onde vocês verem aqui o desenho do capuz da Chapeuzinho Vermelho. A capa que a Chapeuzinho Vermelho costuma usar. Vocês vão pegar canetinha ou lápis e vão pintar na cor. Qual é a cor mesmo da capa usada pela personagem da história, pela Chapeuzinho Vermelho? É vermelho. Então, nós vamos pintar a capa utilizada pela Chapeuzinho Vermelho na cor vermelha. Vocês vão pintar toda ela aqui, aqui embaixo também. A Chapeuzinho Vermelho vai pintar só um pouquinho, tá bom? Aí depois vocês vão continuar. Pinta toda a capa dela na cor vermelha, porque o próprio nome já diz, né? Chapeuzinho Vermelho, tá bem? Então, um beijo para vocês. Tchau, criadinha.